O tal domínio da Red Bull pode ter acabado ou não, e nós vamos conversar sobre isso agora nesse vídeo especial, em que eu tenho inclusive convidado especial pra vocês, em que vamos falar do efeito Neo e vamos falar do porquê que a Red Bull tá tão pra trás assim, pra trás entre aspas, né? E claro, eu vou chamar aqui o meu convidado, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Thiago do Fórmula Brum. Então, chamando aqui pra vocês, Thiago. Thiago, muito obrigado, muito legal ter aqui você novamente. E é um bate-papo que a gente tava falando, né? Nos bastidores, o pessoal fica jogando pra um, pra outro, né? Vai lá no Ressaca e fala, ah, o Thiago falou tal coisa, aí vai lá no Brum e fala, ó, mas o Matheus falou outra coisa, ok? Enfim, como é que tá aí essa questão da Red Bull? É um prazer te receber, você acha, com sim ou não, o domínio da Red Bull acabou ou não? Não, eu não acho que acabou, embora seja uma resposta que a gente tem que tecer mais, a gente vai fazer ao longo desse vídeo aí, que eu tenho o prazer de fazer novamente junto contigo, é sempre um bate-papo legal. E isso que você falou, o pessoal vai nos canais, mas assim, você tem muitos sobrinhos lá no Fórmula Brum, né? E o pessoal também aqui visita os dois canais e sempre acontece nas lives que a gente faz lá no canal, faço segunda, quarta, sexta, oito horas, mas alguém pergunta, o Matheus disse isso no vídeo do Ressaca, aí quer saber a minha opinião. E aí, por que não a gente falar dos assuntos que estão sendo transitados pra lá e pra cá num vídeo e a gente vai fazer um bate-papo sobre esse assunto agora? Não, com certeza, com certeza, até porque é o grande assunto do momento, né, Thiago? É o que tá aí pegando, porque eu acredito que grande parte do público, e eu me incluo também nesse grande parte do público, esperava que a Red Bull fosse começar a vassaladora de novo, a temporada, e até começou, né, vencendo tudo ali e tal, com o Verstappen e o Pérez conseguindo chegar em segundo ali e tal. Só que o que nós vimos nas últimas três provas não tá mais tão à frente assim das demais. Nós tivemos em Miami o Norris vencendo, só que aí tem toda a questão do safety car, aquela, né, toda a história do timing em que as coisas aconteceram, que acabaram ajudando muito, né, o Lando Norris. E nós tivemos em Imola o Verstappen vencendo por uma margem muito pequena, né, também com o Lando Norris chegando ali na cola dele. E agora em Mônaco nós vimos uma Red Bull que tava claramente desequilibrada, um carro que o piloto não conseguia se sentir à vontade, reclamava de ondulações, de zebra, o carro não tá funcionando. Então, eu acho que o início de temporada agora, pegando essas últimas três provas, tem sido um tanto quanto atípico, né. Mas aí eu quero começar te perguntando o seguinte, Thiago, até pra gente colocar em termos de ordem cronológica. A mudança de conceito que a Red Bull trouxe pra esse ano, porque ela mudou, né, consideravelmente o seu carro, você acredita que essa mudança de conceito pode ter uma influência direta em como o carro tá se comportando de forma mais nervosa em determinadas pistas? É, além disso, todos esses resultados que você citou, podemos até citar o resultado da Austrália com a vitória do Sainz, porque apesar do Verstappen custar naquela corrida, se nós lembrarmos o que ele disse na entrevista depois da classificação, ele falou, amanhã vai ser difícil porque o ritmo de corrida da Ferrari aqui tá melhor. E nós olhando as telemetrias, de fato, o ritmo de corrida nas andadas longas daquele circuito estava assim. Então, nós estamos começando, assim, uma temporada com um domínio da Red Bull não tão expressivo como aconteceu em 2023, mas se nós lembrarmos também na história recente da Fórmula 1, por exemplo, com a Mercedes, o início começa do domínio 14, 15, 16, quando você vai chegando 17, 18, surge ali uma Ferrari fazendo uma frente, a gente aparecendo, é normal que quando você mantém um ciclo de regulamento técnico, as equipes, os engenheiros, os pilotos, toda a infraestrutura começa a compreender melhor o conceito dominante. E aí o que você falou aí com relação ao conceito da Red Bull. O que eu entendo sobre isso é que o conceito em si, o modo de fazer, como eu costumo explicar o que é conceito da Red Bull, ele até se mantém, mas ele tem uma modificação no sentido de otimizar esse conceito. Quando a Red Bull melhora o carro, porque ela tem que mexer no carro, por conta que os rivais também estão mexendo no carro. Se você ficar parado, esperando a vida passar, vai ser ultrapassado. Então, à medida que você faz uma otimização, como a Red Bull fez, principalmente se nós observarmos quais foram as atualizações da Red Bull, por exemplo, em Imola e Miami, são muitos de otimização da geração do efeito solo pelo assoalho. E aí, consequentemente, o carro tem que ser um pouco mais enrijecido. Ou seja, quando você, em alusão à nossa vida, você dá um passo à frente e você se coloca num outro cenário novo, você vai ter novos problemas. Eu dei um exemplo um dia desse na live no canal, que é como se você tivesse um local na sua cidade, uma barraquinha de cachorro-quente dominante. Você chega lá, todo mundo é cliente seu. Até que chega um cara lá que bota lá uma barraquinha de caldo, o outro bota uma barraquinha de crepe, você continua dominante. O seu conceito está dominante. Até que o cara vai lá e muda para cachorro-quente. O outro também e os clientes começam a se espalhar. Então, agora que Ferrari abandona aquele side pod saboneteira e a partir do Japão, 2023, vai nessa linha do conceito Red Bull, a própria McLaren, que desde a Áustria em 2023, vai na direção do conceito Red Bull, a Mercedes é a última delas, o W15 é o primeiro carro nessa geração efeito solo que vai nesse conceito Red Bull, agora coloca a equipe dominante sobre uma situação de que ela tem que se mexer, ela tem que otimizar o carro. E quando você faz novas atualizações, você também tem que aprender a lidar com o setup do carro nessa nova circunstância. Então, a Red Bull começa a enfrentar esse tipo de situação, o que é absolutamente normal na história da Fórmula 1. O MP4, 4 de 1988, foi absolutamente dominante em 88, domina em 89, 90 já aparece ali uma briga, até porque o Proust vai para a Ferrari, chega 91, primeira metade, lógico que o carro vai mudando, ele vai evoluindo. O Senna ainda tem uma melhor temporada no início de 91, mas final de 91 já surge uma Williams, que 92, 93 se torna dominante. Então, e depois a gente poderia falar de outras épocas da Fórmula 1. Então, é normal que agora, depois de dois anos de regulamento mantido, chegando no terceiro, as equipes começam a olhar e compreender. Então, eu acredito que há uma evolução das outras equipes, fiz até uns vídeos explicando cada uma das atualizações, tanto de McLaren, Ferrari e Aston Martin, as Mercedes, com relação às equipes de frente do campeonato, e também sobre a Red Bull. Então, há uma conjuntura entre as equipes melhoram, a Red Bull também tem que se mexer para otimizar, mas eu não acredito numa piora do RB20. Numericamente, nominalmente, ele é melhor do que o RB19. Mas, agora, a Red Bull tem que começar a compreender essas atualizações novas, a pressão continua, e é natural na história da Fórmula 1 que você vê esse tipo de coisa. Uma coisa que eu tenho pensado esses dias, Thiago, é que eu vejo que, pelo menos no Ressaca, nas redes sociais do Ressaca, o pessoal não está comentando muito, né? O que talvez seja uma falha minha, né? Porque eles vão estar comentando o que geralmente eu comento. Que é o seguinte, nós sabemos que existe o escalonamento de desenvolvimento, né? De simulações, CFD, túnel de vento, tudo mais. E existia uma expectativa, quando essa regra foi criada, de você ter uma convergência de performance em algum momento. Talvez, e esse é um grande talvez, porque a gente não tem como adivinhar, talvez, se não fosse aquela famosa DT39, né? Que a gente falou a exaustão em 2022, talvez essa convergência tivesse chegado um pouco mais cedo, na temporada passada, provavelmente. Mas, será que esse escalonamento também não tem parte nisso? Porque, em algum momento, a Red Bull vai estar aqui, no desenvolvimento dela, e as outras vão ter uma margem maior de desenvolvimento para chegar nela, né? A Red Bull não vai poder jogar dinheiro infinito, como acontecia antigamente, com Mercedes, com Ferrari, tudo mais, com a própria Red Bull na época do Vettel, e também desenvolver de forma infinita. Eles têm um limite de gasto e um limite de desenvolvimento. E, no caso do desenvolvimento, escalonado, menor do que o dos outros. Será que esse escalonamento, ele não tem uma parte fundamental no que a gente está vendo agora? Porque, ao meu entender, Ferrari e McLaren conseguiram chegar muito por conta disso também. Tem, claro, o mérito de você pegar o seu tempo e transformar isso em performance, né? Porque a Aston Martin, por exemplo, não está conseguindo transformar em performance. Mas, será que não tem muita influência disso? Porque a gente fala muito da Red Bull no sentido negativo, que nem você falou agora, né? O RB20 não ficou mais lento. Ele é melhor e ele está evoluindo. Só que, será que as outras equipes não estão conseguindo aproveitar bem esse escalonamento? É uma realidade sobre essas três circunstâncias. Túnel de vento, o CFD, que é o chamado Computed Fluid Dynamic, ou Dinâmica de Fluido Computadorizada, e o Simulador. São três ambientes de testes para você levar para a pista. E tem uma incompreensão do público com relação a isso, especificamente sobre o efeito solo. Desde 1978, no início desses primeiros carros do efeito solo na Fórmula 1, não é que o túnel de vento não seja importante. Vamos pontuar isso antes do que eu vou falar agora. Ele é importante, continuará a ser importante. Mas, especificamente em carros de efeito solo, diversos fenômenos comuns ao efeito solo, não aparecem no túnel de vento. Um deles, por Poison, e as suas variáveis, Bottoming, Bouncing, eles não aparecem no túnel de vento. Eles vão aparecer na pista. É exatamente por isso que a Mercedes não conseguiu ver esses problemas no início de 2022, se não quando colocou o carro na pista. Outros fenômenos, eu poderia citar aqui, existe um fenômeno de deformação dos pneus traseiros, por conta do fluxo de ar, o pneu fica um pouco achatado na parte da frente, pela forma como o ar que sai das abas laterais do carro para gerar esse vórtex, amassam, para uma explicação mais simples, os pneus traseiros. Inclusive, é um pedido das equipes para que seja permitido que a Pirelli desenvolva pneus com um composto mais aproximado do que é na pista para aparecer. Outra questão, é muito importante no efeito solo que o carro fique equilibrado, o assoalho fique equilibrado, que inclusive é o conceito Red Bull. Só que o carro sofre, qualquer carro, o seu carro de rua, sofre movimentos dinâmicos. Três, que eu poderia citar aqui, de seis, que a gente costuma citar, o pitch, que é o movimento de gangorra. Quando você está lá no seu carro, dá um pisadão no freio, você sente o corpo ir para frente, o carro afunda à frente. Quando você vira o carro para um lado, você sente ele adernar para o lado de fora. Isso tudo mexe com o assoalho, isso tudo mexe com a plataforma. É o rolling, o pitch, o yaw. E, consequentemente, isso não aparece no túnel de vento e é imprescindível na geração de efeito solo. Então, não é que o túnel não seja importante. Ele é importante. Mas diversas questões específicas do túnel de vento, específicas do efeito solo, não aparecem no túnel de vento. Consequentemente, você tem o teste de simulador. O que é o teste de simulador? Todos esses dados do túnel de vento, você importa para o simulador. Todos os dados de pista, você importa para o simulador. Ele é um simulador. Você tem que programar, inserir na programação dele, todos esses parâmetros, essas variáveis. Tem uma entrevista de uma menina que passa junto até com a Hannah Schmidt, uma outra profissional, no canal oficial da Red Bull, ela é uma artista plástica de maquetes. Ela estuda as elevações dos circuitos, a abrasividade e tudo mais, para inserir esses dados no simulador. Então, por isso que você tem, às vezes, essa ideia de que o túnel de vento vai dar todas as respostas, e nem sempre é assim. Então, acaba que a ideia de você escalonar menos tempo de túnel de vento para uma equipe, menos horas de CFD para a equipe que está à frente do campeonato, em teoria, ela deveria realmente frear o desenvolvimento. Só que quem desenvolve mesmo são as pessoas que estão ali. A capacidade dos profissionais, a qualidade dos profissionais de entender cenários diferentes e criar as soluções. Fora que, por exemplo, o teto orçamentário, que é outro tipo de limitação, ele diz respeito especificamente ao carro, à construção do carro. Tanto que a Ferrari continua gigante como empresa, marca, conglomerado, muito maior do que a Haas. Só que, ou seja, ela tem uma série de conhecimentos, know-how, de conexões na sua infraestrutura de trabalho que não vai ser pega numa circunstância de menos infraestrutura que uma equipe menor. Então, a gente tem essa ideia de que o percentual menor do túnel de vento vai resultar numa diferença de performance. A gente tem essa ideia de que o regulamento financeiro vai fazer uma diferença. Mas, assim como vários outros jornalistas também concordam com isso, não é assim que funciona realmente na prática. Mesmo, às vezes, com poucos recursos, você consegue tirar melhor performance de outro que tem mais capital ou mais tempo para trabalhar. Não é assim na nossa vida também. Quantos estão assistindo o Ressaca? as vezes conseguem atender clientes com uma qualidade até superior à de outras equipes que tem três, quatro trabalhando e você sozinho dá conta do recado. Então, as pessoas é que fazem a diferença. A qualidade delas, entender os parâmetros. O cara, resumindo aqui para fechar esse tópico, você bota o carro no túnel de vento, mas se não tem um profissional que lê essa informação, interpreta essa informação e sabe qual solução ele vai colocar, não vai fazer diferença. E agora, para resumir, mesmo uma historinha que eu já contei lá no canal. Tinha uma história, uma piada, que conta que o sujeito tinha uma fábrica, o grande empresário tinha uma fábrica, uma máquina importante que quebrou e ninguém conseguia quebrar, consertar essa máquina. Um dos profissionais falou, eu conheço um cara que conserta. Chamou o cara, ele foi lá, abriu a máquina, gastou cinco minutos, pegou uma chave de fenda, apertou lá um parafuso, regulou, a máquina voltou a funcionar. Botou na nota, valor de serviço, 10 mil reais. O dono da empresa ficou revoltado, o cara gastou cinco minutos aqui e cobrou 10 mil reais, mandou ele refazer essa nota. O cara refez, botou lá, apertaram o parafuso, 10 reais. Saber qual parafuso apertar, 9 mil 990 reais. Então, apesar de você ter essa redução do túnel de vento, redução do orçamento e tudo mais, quem tem os melhores profissionais, continuará tendo as melhores soluções. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, estão dominando por quê? Então a gente começa a entender um pouco dos resultados que a gente está vendo. Então, nesse caso, esse somatório é o tempo que você tem à disposição, mas o pessoal que você tem, a qualidade desse pessoal influencia. E eu acho que o que ilustra bem isso que você está falando é justamente Alpine, se a gente pegar pelo outro lado da moeda McLaren, que a McLaren está conseguindo desenvolver muito bem, tem pessoal competente, começou uma reformulação lá atrás com contratações de peso na área técnica, enquanto o Alpine, que é uma equipe de fábrica, que tem dinheiro, tem recurso, tem boas instalações, etc., não consegue desenvolver. E aí a gente pode até citar também aqui o Williams, a Sauber, que tem uma das melhores instalações da Fórmula 1, é sempre muito elogiada, principalmente o túnel de vento deles, e também estão andando lá atrás. Então acho que isso ilustra bem o que você está falando, não adianta ter só o tempo. As próprias dificuldades de atualizações da Aston Martin, a gente sempre não vê isso, Aston Martin está evoluindo, aí quando ela atualiza, ela dá meio que um passo para trás. Isso aconteceu agora. O que acontece com a Aston Martin? O Laurence Stroll pegou o caminhão de dinheiro do tio Patinhas e enfiou na equipe. É dinheiro para cacete. Só que você traz profissionais de diversas equipes, até de fora da Fórmula 1, constrói uma baita de uma fábrica, mas essas pessoas precisam aprender a trabalhar junto. Então um tem uma filosofia, outro tem um conceito, outro tem um background, outro tem uma história, e eles estão necessitando de construir. Eu digo isso, eu já vi outros profissionais da imprensa técnica falar disso, que falta uma coisa chamada cultura corporativa ou cultura empresarial. quando você é um profissional que você atende uma empresa, você não percebe que aquele cliente que você está atendendo tem uma cultura de trabalho que é diferente de outra empresa, mas são do mesmo ramo? Então existe uma cultura de trabalho. O jeito Red Bull fazer, o jeito Mercedes fazer, o jeito McLaren fazer. Então há uma falta de sinergia entre os profissionais que a Aston Martin vai levar um tempo. Ela fez a fábrica ano passado. Vai levar um tempo para ela aprender a trabalhar junto. Ou seja, é o que a gente está falando. Você pode enfiar dinheiro ali. Dinheiro continuará sendo importante ainda mais no automobilismo, mas são as pessoas que fazem a diferença. Olha a briga que é. Um querendo tirar o profissional do outro, o diretor do não sei quem, o outro tirando o técnico do não sei o que lá, o engenheiro do não sei das quantas. Todo mundo querendo pegar as melhores cabeças, as pessoas que têm as melhores soluções. Isso é o que faz a diferença. Não é só no automobilismo. Isso é coisa da vida. Sim, e se você for ver, existe um ponto em comum a essas equipes que estão indo mal que a gente falou aqui. Aston Martin, Alpine, Williams, até a Haas também, são equipes que sofrem com liderança. Você vê que a Aston Martin fica trocando de liderança, Alpine fica trocando de liderança, Williams trocou recentemente. E o James Wallace falou sobre isso. Ele chegou à cultura da equipe, era uma cultura de 20 anos atrás. Eles pararam no tempo, e com isso, os resultados pararam também. O que havia um cara, o Frank Williams, era um cara, depois tenta se manter isso com a filha e tudo mais. A Clare, é. Não é a mesma coisa do cara que está ali na frente, que está na liderança, que comanda a equipe. Olha para as equipes de frente. Você tem um... Por mais que a Mercedes tenha dificuldade, você tem o Toto Wolff lá, você tem o Christian Horner, você tem um cara que... Uma referência, que é uma liderança nesse tipo de situação. Então, continuará sendo isso. As pessoas fazem a diferença. Você precisa da ferramenta? Precisa. Você precisa do orçamento? Precisa. Mas o profissional fará a diferença. O profissional continuará... É ele que tem ideia. É ele que olha... Não adianta o túnel de vento ser o melhor deles se não tem o profissional que lê, interpreta e toma a decisão correta. Isso é que fará a diferença. Sim. E nesse caso, nós temos visto que a Red Bull, há algum tempo, é a equipe mais eficiente. Até mesmo durante o domínio da Mercedes, a Red Bull já era uma referência aerodinâmica no grid, com o Adelio, o Ache. Uma coisa importante para pontuar isso, desculpe te interromper, mas a Red Bull tem uma filosofia de trabalho diferente das outras que, eventualmente, até pode a colocar em uma situação difícil. Ela transfere tecnologia e forma profissionais dentre os seus estagiários e vai subindo. Por que isso é ruim? Por um lado, porque o cara quer ir embora, que nem o Bob Marshall, que foi para a McLaren, que nem o Dan Fellows, que foi para a Aston Martin. Quando o Dan Fellows saiu da Aston Martin e foi para lá, o que aconteceu com a Aston Martin? O que acontece com a McLaren quando o Bob Marshall, a geria mecânica, sai lá e vai para a McLaren? Tem um lado ruim nisso, porém, quando você tem figuras grandes saindo, a equipe se mantém porque a tecnologia está passada, transmitida para os seus outros integrantes da equipe. Então, é uma maneira, mas é a filosofia da Red Bull, desde o Detriti e o Matestit, é no risk, no fun. Sem risco, não tem diversão. Então, eles são assim. É, você faz todo mundo trabalhar como um, né? Como unidade, que aí você vai todo mundo para o mesmo caminho. E aí, pegando essa ideia, aproveitando que a gente está falando de pessoal, um dos temas mais falados aí, a gente comentou isso na nossa conversa aqui em off, desde ontem e tal, Adrian Newey. Afinal, a gente está vendo o seguinte, muitos comentários de só foi o Newey anunciar a saída que a Red Bull começou a cair e tal. Na minha opinião, é muito cedo para fazer algum efeito. Mas, eu quero saber a sua opinião sobre isso, se tem algum efeito, se você acha que tem algum impacto. E mais, aí eu já gostaria que você já emendasse numa outra coisa. O que você considera que pode vir a ser negativo para a Red Bull futuramente, talvez no Regulamento de 26, a ausência do Newey? Então, essa foi uma das perguntas que o pessoal chega lá no Fórmula 1 e pergunta, o Matheus disse isso, o que você acha? Então, eu também concordo com essa questão sua de que é muito cedo para dizer. Há uma confusão sobre qual é a função do Adrian Newey, não é só na Red Bull, mas nas equipes por onde ele passou. A função, lógico que o Adrian Newey faz uma diferença muito grande nas equipes por onde passou, os próprios resultados dele dizem por si, não tem como a gente negar isso, tendo em vista, se não me engano, são 12 de construtores e 13 de pilotos, ou ao contrário, é absurdo o número de resultados que ele tem. A função do Adrian Newey nas equipes é o que hoje a gente chama de CTO, Chief Technical Officer. É uma função técnica, mas de caráter mais executivo e que na prática significa que ele é a pessoa responsável por definir o conceito do carro, a forma do carro operar. Ele é o cara que olha para o regulamento e identifica o que será preponderante e constrói o carro dentro daquela essência. Ele não tem uma função no final de semana de corrida de determinar o setup do carro. Ele participa de reuniões, ele participa da equipe, inclusive a Red Bull, como outras equipes também, às vezes, não necessariamente o profissional está sempre naquele final de semana. Já ocorreu nos finais de semana, por exemplo, que a Hannah Schmidt, chefe de gerente estratégia, não está no grande prêmio, ela trabalha direto na fábrica de Milton Keynes e a mesma situação com o Adrian Neal. Ele está no pitual, ele anota as coisas, mas ele não decide o setup, a não ser que alguém o pergunte qual é a opinião dele. A função dele é mais no conceito do carro. Inclusive, essa é uma das questões que o inocenta de uma crítica que ele recebe muito sobre o acidente do Ayrton Senna, de que ele é responsável pelo pedido de fazer a solda nova na barra de direção e o serviço foi mal executado. Ele não tem participação nesse tipo de coisa, inclusive a Suprema Corte italiana o inocenta por isso e culpa a outra pessoa, mas esse é um outro assunto, eu só estou falando isso para ilustrar qual é a participação dele. Portanto, a participação do Adrian Neal ou a saída dele agora da Red Bull terá maior impacto no longo prazo ou não. Ou seja, se ele é o cara que decide o modo de fazer no longo prazo se a Red Bull não tem um cara que norteie a direção vai sentir bastante. Entendam uma coisa, o Chief Technical Officer é o cara que estabeleceu o conceito, só que agora ele vai ter que conversar com uma porrada de departamento. Suspensão, aerodinâmica, motor, integração do motor no chassi, freios, pneu, tudo terá que responder a esse conceito. Ele faz essa função de toda e toda... O cara da suspensão entender qual é a direção do conceito, o cara da aerodinâmica também, senão cada um faz um carro com a direção. Então, ele é o cara que é o maestro do negócio, estabelece esse norte. A mesma coisa é o James Ellison na Mercedes. Então, ele estabelece esse norte. E aí, cada diretor de departamento vai trabalhar nesse sentido. A gente pode até... Depois eu posso até explicar mais o que é o conceito do Red Bull. Mas essa é a função dele. Então, ele tem um impacto tanto também no longo prazo quando ele entrar numa equipe. Não é o fato dele botou o pé na equipe, vestiu o uniforme que agora tudo mudou. Vai levar um tempo para isso mudar. Não foi assim com o Red Bull? Depois da saída, da virada técnica de 2014, com os motores híbridos, ele também não teve que levar um tempo para encontrar uma outra unidade de potência, integrar no carro, transferir tecnologia com a Honda e voltar à frente. Leva um tempo também para o impacto dele. Então, ele tem uma participação mais nesse sentido. Então, eu acredito que... Agora, é lógico que é uma... Fica uma coincidência muito grande e que é muito bem explicada até pelo próprio regulamento técnico da Fórmula 1. logo que ele sai, na verdade, logo que ele anuncia com isso aí, a Red Bull começa a ter esses problemas. Só que essas mudanças essenciais do carro, elas, primeiro, são feitas, são informadas à FIA, elas são homologadas, a FIA tem que verificar se a atualização não copia da outra equipe, depois a equipe vai colocando. Ninguém na Fórmula 1 faz o negócio na segunda e coloca no domingo no carro. Então, essas atualizações agora da Red Bull, elas foram feitas há muito mais tempo, certamente, num período que ele está mais inserido. Então, a grande questão é, no longo prazo, a Red Bull vai conseguir se virar sem ele ou não? Então, tem umas figuras ali na equipe que estão trabalhando, essa é a grande questão que a gente tem que olhar, mas não pontualmente o momento presente, a situação de agora. não deu tempo ainda de sentir esse impacto da saída dele, que nem você falou, as atualizações já estavam programadas há algum tempo, então... Não, porque elas precisam, porque quando você atualiza o carro, é por regulamento, você tem que apresentar os desenhos em CAD e todas as formas que a própria engenharia determina. Aí a FIA vai verificar se você não está fazendo uma Mercedes rosa. Por quê? Porque senão alguém vai lá e protesta, então as coisas levam tempo para serem feitas. Até mapa de motor tem que passar pela FIA, mas enfim, então a mudança dele, sair ou não, tem um impacto no médio e longo prazo, mas não imediato assim, o cara saiu e a coisa mudou, não é por aí. Não é como se ele assinasse agora com a Ferrari, com a Ashton Macho, com a McLaren e o carro milagrosamente ia ganhar um segundo. Mudou de camisa, mudou de camisa, já mudou o troço, não é assim que funciona. Não é bem assim, eu acho que... A própria história dele prova isso, o próprio momento em que na virada de 2014, quando a Renault erra a direção do regulamento de motores, a Mercedes vai na direção certa, leva um tempo porque a unidade de potência integrada ao chassi, para eles tentarem conversar com a Renault, não funciona, briga lá com o serial Abitable, abandona a Renault, procura um outro fornecedor, leva um tempo para você mudar a essência fundamental de um carro e essa é a função dele. Sim, eu acho que esse é um ponto, você tocou num ponto muito bom porque o que eu vejo é que o público geral de Fórmula 1, aquela pessoa que às vezes não acompanha tanto, não está vendo tanto o que está acontecendo, ele tem uma visão de que as coisas na Fórmula 1 acontecem muito rápido e não é bem assim. As coisas levam bastante tempo para você desenvolver um carro, para você conseguir mudar a direção de desenvolvimento, para você recuperar o tempo perdido, nós vimos aí, a Mercedes dominou por anos e anos, as outras equipes demoraram até conseguir chegar na Mercedes, a Red Bull agora teve uma temporada em que eles ganharam praticamente todas as corridas, ficou faltando ali Singapura, então as coisas na Fórmula 1 não acontecem, como você disse, de segunda para domingo, ela acontece em um período de meses, desenvolvimentos e tal. Exato, não é uma crítica, mas de certa forma tem que ser dito. A nossa cultura esportiva do brasileiro e principalmente do brasileiro que está começando a assistir a Fórmula 1 agora, seja lá porque gostou de 2021 ou pelo Drive Survive, seja o motivo que for, a nossa cultura esportiva dos esportes que a gente está acostumado a ver é imediatista. O time não está ganhando, tira o cara, bota um outro do reserva, o técnico dá uma mudança tática no intervalo e acende o time e ganha a partida. Nossa cultura esportiva é assim, muda o técnico, ele perdeu o clássico de domingo, muda o técnico que já vai mudar no outro final de semana. Então a gente tem uma futebolização da Fórmula 1 assim, mexe uma coisa e agora o carro vai fazer uma mudança radical. E nós estamos falando de engenharia. Existe uma coisa chamada P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então as coisas funcionam assim na engenharia. Sim, leva tempo e eu acho que isso é algo até que eu tenho que bater mais na tecla. assim, eu falo como comunicador, bater mais na tecla com o público de entender que as coisas levam tempo. Não é porque o Newey saiu hoje que a Red Bull vai mal amanhã, não é porque anunciaram que vão trazer uma atualização daqui quatro corridas que na próxima eles vão estar andando bem porque você tem tempo até entender a atualização, a Red Bull mesmo agora com a sua atualização e tal. Inclusive, isso me lembra o seguinte, você até falou que poderia falar mais sobre conceito Red Bull, e eu queria aproveitar esse gancho para o seguinte, como que você enxerga justamente essa dificuldade da Red Bull com pistas mais onduladas, zebras mais altas, o que você acha que está acontecendo ali? Tem como a gente tirar alguma coisa? Tem como a gente conjecturar alguma coisa ou está tudo muito no escuro? Nós temos um exemplo perfeito que aconteceu em Mônaco com o Carlos Sainz na Ferrari. Olha só que coisa interessante. Para a gente entender o que é mecanicamente o conceito Red Bull. O Carlos Sainz na largada de Mônaco toca com o piastre, fura o pneu dianteiro esquerdo, só que ele consegue fazer a curva para a direita e não consegue fazer a curva para a esquerda. Então ele fura o dianteiro esquerdo, consegue fazer a curva para a esquerda, mas não consegue fazer a curva para a direita. Por quê? Porque quando você faz a curva por um lado, o carro se apoia sobre o outro. Então pega por esse caminho sem entender o conceito Red Bull. Lembra que eu falei um pouco mais cedo no vídeo sobre os movimentos dinâmicos do carro que não aparecem no túnel de vento? Alguns deles. O pitch, que é a gangorra do carro, a frente do carro, a traseira do carro. Quando você freia, a frente afunda. Quando você acelera, a traseira desce. Você não freia o carro, você não sente o carro para frente? Você não acelera, você não sente as costas coladas no banco? Você não faz uma curva para o lado? Ou se você não anda de carro, você anda de ônibus ou de Uber? O cara faz uma curva fechada, tudo isso mexe no carro. O conceito Red Bull é do carro mais baixo possível dentro do regulamento, sem sofrer tanto esses efeitos dinâmicos do carro. O que, consequentemente, otimiza a peça mais importante desse regulamento, que é o assoalho, que ele anda o mais paralelo ao solo. O que otimiza o carro em todas as curvas de média para alta velocidade, mais em circuitos ondulados, um carro tão enrijecido assim sofre, como Singapura, como Mônaco e outros circuitos não permanentes. E também, pelo fato de que você precisa, sim, que o carro transfira peso para frente, para ele apontar à frente. Como é que é a reclamação do Max? O carro não está apontando. Eu até sou bem criterioso com os termos certos. O Max reclama do carro não apontar. O Max não reclama que o carro sai de frente. O carro não aponta e depois sai de frente. O carro não aponta. E para ele apontar, ele tem que transferir peso para frente, tem que haver um certo pit do carro para ele poder apontar. Quando chegamos no circuito como Mônaco, em que é a questão mecânica que fala mais caro, o carro não tem um conceito para aquela pista. Ah, mas ele ganhou em 2002. Vocês lembram como foi a pole position em 2002? Vocês lembram que quase que ele perde a corrida porque a Stormark erra lá no pit stop do Alonso? Não é uma pista para esse conceito. Então, o conceito do Ed Bull é isso, de você otimizar o carro nesse equilíbrio dinâmico. E, um último ponto, desde 1978, no início do ciclo de efeito solo, toda vez que você otimiza o assoário, porque por que o efeito solo foi criado? Foi uma ideia do Colin Chapman, do Lotus 78, de gerar carga aerodinâmica pelo assoário e depender menos das asas. Quanto mais asa você dá, mais dá o força. Só que quanto mais asa, mais arrasto. Então, ele quer ganhar velocidade. Então, para você ganhar velocidade hoje no Fórmula 1 sem mexer no motor, você tem que otimizar o efeito solo, porque aí você vai tirar mais asa do carro, o carro vai ganhar mais velocidade reta. Qual o problema do W15? Qual o problema da Mercedes? Como eles não têm um assoalho tão eficiente, eles dependem de mais asa. Por depender de mais asa, de ter uma asa maior, tem mais arrasto. Tendo mais arrasto, tem menos velocidade reta e por isso que perde de reta para cliente e matellar. Entende como a engenharia explica muita coisa? Como que a parte técnica explica muito dos resultados? Então, a Red Bull, ou melhor dizendo, o efeito solo, à medida quando você otimiza o assoalho, uma coisa acontecia desde aquela época. O carro torce todo o chassi. Tinha situações nas carros de 78, 79, 80, início dos anos 80, que o carro quebrava o painel, rachava o painel, de tanto que o carro torcia todo. Foi dessa época o desenvolvimento do chassi de fibra de carbono no McLaren MP41, que é um projeto em parceria até com a Hercules Aircraft. O John Watson, se não me engano, é imonza. Ele dá-lhe uma porrada com o carro, que é para matar ele e ele sai inteiro do carro. E todo mundo começou a fazer chassi de fibra de carbono. Ou seja, enrijecer o carro sem acrescentar peso, porque o efeito solo pede isso. Aí, vamos lá para o tempo e momento. As atualizações da Red Bull, no RB20, otimizam o assoalho. E por que eles mexeram? Porque tem que mexer. Os caras estão chegando, eles estão melhorando. Temos que mexer no carro. Ao otimizar o assoalho, gerar uma aderência maior, um downforce maior, poder ganhar mais velocidade reta, eu tenho que enrijecer um pouco mais o chassi. Ao enrijecer um carro, a tendência normal é de você transferir mais energia para os pneus. Quando transfere mais energia para os pneus, você tem uma tendência maior de degradação de pneus. O que aconteceu com a Ferrari? Depois da tal da diretiva técnica, que teve 039, da Bélgica 2002, teve que botar o sensor lá, aumentou a altura, enrijecer o chassi. A Ferrari começou o quê? Sofreia de degradação, degradação, degradação. Qual foi o problema do Max nas 20 últimas voltas de Imola, passando em cima de Zebra e tudo mais? O carro nunca aconteceu isso com a RB20, dele degradar o pneu no final de uma corrida. Ele começou a falar pelo rádio, podia ir pelo Lambiásio, acabou o meu pneu. Então, a Red Bull tem que dar um passo à frente, tem que evoluir a geração de downforce, mas, consequentemente, não tem como você evoluir downforce sem dar um pouquinho mais de enrijecimento no carro. Ao fazer isso, começam a aparecer essas situações. Olha o que o Max reclama, o carro não aponta de frente, o carro está duro demais, eu não consigo, eu não posso passar em cima da Zena, é que ele consegue, ele não pode passar em cima da Zena, o carro solavanca. Então, é típico desse tipo de coisa. Então, eu acredito que, não sou Nostradamus, não estou aqui para dizer o que vai acontecer, mas, a Red Bull tem o caminho agora de compreender o comprometimento do carro nessa necessidade dela de enrijecer mais o carro. Eu ouvi falar aí que pode voltar a suspensão do RB19 e tudo mais, é possível? É possível. Se você olhar a frente do carro, não só da Red Bull, mas de outros carros da F1, existem vários outros pontos de ancoragem daqueles braços de suspensão. A própria Mercedes, no W15, no início da temporada, fez um duplo A superior que você é intercambiável, você pode mudar o ângulo de ataque, mexer no anti-dive do carro, que é a capacidade maior ou menor do carro mergulhar à frente ou não, está vendo? Como é que é o equilíbrio do carro? Então, todas essas situações estão acontecendo nessa fase da F1. A tendência é isso, o regulamento se mantém, as equipes compreendem mais e há uma maior disputa, não necessariamente para animar os torcedores da Red Bull, significa que o domínio vai acabar, aí eu estou elaborando melhor a resposta lá do início da live, porque nós tivemos isso na Mercedes, 2014, 15, 16, aí chega 17, 18, aparece uma Ferrari lá tentando tomar o domínio da Mercedes que não consegue, aí chega 19, 20, começa uma Red Bull com um motor novo, aí 21, temos um empate e uma virada. Então, o normal de um ciclo de regulamento que se mantém é que os outros começam a compreender, mas não significa que a Red Bull vai sair perdendo, ela pode se livrar disso como a Mercedes se livrou no passado, recente da Fórmula 1. Então, e só para finalizar essa parte, eu citei a palavra empatados em 2001, isso cria muito polêmica, acho que a minha maior defesa é os dois chegarem empatados em número de pontos na última volta da última curva do ano, da última corrida do ano. Então, houveram momentos que a Red Bull estava um pouco melhor, outros a Mercedes, mas chegam empatados no final. Então, é normal que isso aconteça no ciclo de desenvolvimento. Agora, a Red Bull tem que continuar trabalhando para a manutenção do seu domínio, que as outras equipes também estão trabalhando. Então, assim, seria correto afirmar que o RB20, ele é um pouco mais sensível que o 19 nessas circunstâncias? Ele é um carro mais sensível? Porque no ano passado eles venceram com certa folga nessas pistas. Sim, venceram em Mônaco, mas o Max teve que dar três vezes no muro para pegar a pole. E se a Aston Martin não faz uma lambança lá com a estratégia do Alonso, até poderia, de repente, dar para... Lembra que chove no final de Mônaco? Sim, sim. Ela vai pegar a vitória em Mônaco ali. Até foi muito falado que era a pista que ele poderia entrar e ter o resultado. Singapura é uma pista extremamente ondulado. Ali, acaba o final de semana, segunda-feira já passa ônibus ali. Não é um circuito para esse conceito. A ideia na ideia do público é isso, que como tem a Red Bull não vencendo na Austrália, não vence com facilidade em Imola, vence, mas não vence com facilidade, não vence em Mônaco, chega muito perto ali em Imola com o Norris, é que o RB20 é pior do que o RB19. A ideia fica essa, porque você tem uma aproximação maior, uma dificuldade mais. Mas o RB20 comparado ao RB19 é uma evolução numérica, nominal dele. É normal, isso é desenvolvimento. Por isso que, eu sempre falei lá no canal, tecnologia não pode parar, não tem sossego, você tem que continuar desenvolvendo, tem que continuar trabalhando, tem que continuar aprendendo coisas novas. Um exemplo disso, de aprender coisas novas, mesmo que, outra coisa, você não pode olhar só dentro da caixa. Um exemplo disso, o DAS da Mercedes. O DAS da Mercedes é um desenvolvimento de um sistema que o regulamento não permite, mas é por isso que a Mercedes vai parar de fazer pesquisa e desenvolvimento. Talvez isso pudesse voltar mais à frente no automobilismo, até por uma mudança de regulamento. Qual era o problema do DAS, o Dual Axis Steering, aquele sistema que o piloto puxava o volante e colocava, mexia com a convergência e divergência das rodas. O que isso interfere? A entrada de curva, a saída de curva, otimiza-se isso pela própria vontade do piloto. Só que, o regulamento diz que não pode mexer na geometria de direção e suspensão em parque fechado. E o parque fechado começa. Quando o piloto sai para a volta de classificação e termina no final da corrida. Então, mudar a convergência e divergência do carro não era permitido naquele regulamento. Mas isso significa que a Mercedes está tentando roubar? Não. Significa que a Mercedes está se desenvolvendo. Com certeza, as equipes trabalham com suspensão ativa. Com certeza, as equipes... Você já viram aquele carro do Adrian Newey do Game Grand Tourism? O X-2008? Sim. Aquele carro vai a 500 e varada quilômetros. Ele pesa pouco, 500... Míseros quilos. Tem turbina. É um carro irreal. Mas é um modo de trabalhar do Adrian Newey, que ele mostra naquele livro dele, How to Build a Car, chamado Blanket Canvas, que é quadro vazio, quadro em branco. É a ideia de você olhar para uma situação e não necessariamente ficar limitado dentro das regras. e depois você adequa. Você pensa de fora para dentro. Você não pensa eu só posso fazer um carro tanto de comprimento, tanto de largura. Não. O que seria um Fórmula U ideal? Eu vou fazer. Ah, mas a regra não permite isso. Mas eu já disse agora você vai adequar. E é isso que faz essas equipes, esses profissionais serem diferenciados. Eles não pensam no convencional. Só para entender a ideia do Blanket Canvas, desse conceito, é você pensar fora do convencional, fora do parâmetro. Aquela coisa que você pensa assim, ah, todo mundo faz assim porque tem que ser diferente. Não, mas esse é o jeito que você faz fazer. Mas pensa diferente, cara. Pensa fora da caixa. Cria uma solução nova. Inventa alguma coisa diferenciada. É o que a Mercedes fez com o Daz, é o que as outras equipes fazem com outros desenvolvimentos. Difusor duplo, né? Difusor duplo. Amortecedor de massa do Renault, do Alonso. Você poderia... O próprio MP4 barra 1 de 1988 do Senna e Proste, a ideia de você ter um motor menor, de menores dimensões, para você cortar o carro mais, a questão aerodinâmica do carro ficar mais eficiente, você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que pensar em coisas novas. Então, é isso que acontece dentro desse cenário de desenvolvimento tecnológico. É, quem fica muito dentro da casinha geralmente não consegue ganhar, né? Quem fica muito ali preso somente ao básico geralmente não vence. Quem faz algo diferente é que... Não é essa definição do Einstein, né? Se não me engano, a definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. É. Essa é a definição... O Einstein diz, a definição de insanidade é essa. Você faz as mesmas coisas e quer o resultado diferente. Diferente. É, não tem como. Não tem como. Tiagão, a gente passou por tudo que a gente queria falar? Acredito que sim. Dentro desses temas que são os mais... O pessoal pergunta se você está certo. É de boa, né? O pessoal vai lá e pergunta se está certo ou está errado. Aí a gente fez esse conteúdo dentro desse sentido aí. É, não. A gente já está quase para bater aqui 50 minutos. Eu acho que ficou legal. Ficou um papo legal. A gente conseguiu, ao mesmo tempo que responder esse objetivo, também expandir, né? O debate, expandir a conversa. Eu acho que valeu bastante apenas. São aí 40 e tantos minutos, quase 50, muito bem aproveitados. E com certeza vamos fazer mais vezes, né? A gente já estava um tempinho sem fazer, até porque da minha parte, principalmente, eu tive mudança, problema de saúde, não sei o que, não sei o que. Aí a gente acaba ficando um pouquinho mais quietinho, né? Aí, mas com certeza a gente vai estar fazendo mais. Eu gostaria que você, então, passasse para o pessoal que porventura não te conhece. Quais são aí? Por onde eles podem te encontrar? O que você fala no seu canal? Pode ficar à vontade aí. Ah, eu tenho lá o Fórmula Brum, né? A gente, canal pequeno ainda, a gente está começando aí um trabalho, mas a ênfase do canal é essa vertente mais técnica, né? Do automobilismo. Não sou engenheiro, mas eu tenho uma vivência prática no automobilismo. As coisas que eu sei da parte técnica de um carro, o comportamento dele, a mecânica dele, a pilotagem dele, eu aprendi porque sentei em um carro de corrida e andei e conversei com os meus preparadores, os meus mecânicos, e aí eu gosto do automobilismo por esse lado. O nome do canal é Brum, porque originalmente era o nome da minha equipe por uma convenção que o meu filho criou na época, pequenininho, falou o som do motor, Brum, só que ele falava Brum, e eu botei a equipe que eu tinha lá no iniciozinho que eu comecei de Brum. e quando tiver a ideia de criar um canal, eu criei o Fórmula Brum, a gente tem lá lives segunda, quarta e sexta às oito horas da noite, que é uma oportunidade que eu me coloco lá de botar a cara, o pessoal perguntar, interagir, opinar, divergir, concordar, e a gente tem vídeos lá procurando sair sempre diariamente, mas sempre com essa ênfase um pouco mais disso que vocês assistiram aqui nesse vídeo. Perfeito, perfeito, os links aí para o Thiago do Fórmula Brum estarão aí na descrição para você que porventura não conhece, você que conhece com certeza já acompanha, tanto é que ficam lá enchendo o saco dele, o Matheus disse tal coisa. Não é só você não, o pessoal pergunta dos outros, se os outros estão certos. Não é assim, mas a gente fez esse vídeo para tentar colocar a gente junto aqui, fazer um bate-papo sobre isso aí. E é legal, porque são os assuntos do momento, aquilo que está acontecendo que traz essa dúvida, não só para eles, mas para a gente mesmo, para a gente pensar o que está acontecendo na Red Bull e tudo mais. Mas é isso, então, para você que ficou até aqui, não esqueça aí de deixar o seu gostei no vídeo, se inscrever lá no Fórmula Brum, aqui no Ressaca também, ativa o sininho nos dois canais para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live do Brum também, do Thiago. Então é isso, muito obrigado a todos vocês, todos os links que vocês precisarão estarão aí na descrição. Um grande abraço, obrigado Thiago, obrigado a todos aí, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!